No pós-manifestação, o que o Tarcísio ganhou? Ele só não perdeu, se for ver. Exato. Ele só não perdeu o seguidor e apoio com o Bolsonaro. Eu acho que talvez ele tenha tido algum tipo de dano com o corte supremo. Tipo, uma hora a fatura vai vir no Tarcísio disso aí. Então, uma hora a gente vai lembrar que você estava ali. Mas eu acho que não... Agora, o que eles estão fazendo é aquilo do sucessor. Tem uma história que é mentirosa, mas todo mundo fala como verdadeira. Quando o Alexandre o Grande estava para morrer, ele estava no tubo, estava na cama dele, no leito dele, aí estavam todos os generais em volta. Aí ele tem um anel dele, que é o anel lá do sucessório. Aí todo mundo, quem vai ser o sucessor, babá? Ele apontou assim, para o mais forte. E aí, tipo, ah, então vamos entrar em guerra. Que foi a história que eles queriam para justificar a guerra entre eles. O Bolsonaro, no fundo, ele estava nessa situação. Eles estão vendo ali um cara moribundo. E eles, todo mundo ali... O Zema é o mais descarado. Que o Zema, ele foi atacado pelos bolsonaristas o ano passado inteiro. Eles não querem que ele seja um sucessor. Só que o Bolsonaro precisava que tivesse apoio ali. Então foi o Zema e ele ficou lá, fazendo isso. Tipo, ó, tem uma laça aqui, tem uma migalinha aqui, se me der aqui, eu estou querendo. Caiado também. O Caiado também é pré-candidato a presidente, mas, assim, é uma pretensão ridícula. Praticamente todos os deputados bolsonaristas... Eu não acho isso uma pretensão ridícula. Eu acho. Não acho. Por que você acha que do Caiado é ridícula e do Zema e do Tarcísio não seria? Não, a do Zema também é ridícula. Só do Tarcísio, que é real, porque ele vem cumprida a risco com o lance de ser leal. E ele é bem mais viável. E eu não vejo motivo do Bolsonaro apontar o dedo para o Caiado. Nenhum motivo. Mas aí é que tá. Assim, a gente tem muitos anos aí pela frente. Eu acho que esses caras, assim, se eles fizeram o cálculo básico, se eles vão olhar, pesquisa de intenção e tal, isso rola, tá rolando desde agora. Eles podem resolver se movimentar com mais força numa direção que a massa bolsonarista espera. Eu não sei se eles vão fazer, mas eles podem vir a fazer. Tanto na forma de discurso quanto na forma de ação. Eu acho que, de alguma maneira, o cara que tiver mais zoom na coisa do conservador e tal, talvez esse cara cresça. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Gente, o título tá uma bosta. Eu vi a capa que tá escrito golpe. Assim, tem que mudar tudo, né? Quando vocês veem que a audiência tá ruim, vocês têm que ser ligeiro pra já ir correndo. Desculpa. Então eu acho que isso pode acontecer, viu? É porque essas pessoas, elas não têm esse... Esse... Esse modo de lidar. Elas não fazem isso. Mas se elas fizessem, eu acho que poderia bagunçar isso aí. Não daria tão certo quanto isso do Tarcísio. Não daria tão certo. Porque ele tem mais força por quanto o quê? Do partido, da posição dele enquanto governador de São Paulo, da lealdade que ele se mantém. Então, considerando que todos serão igualmente insossos, considerando que eles serão mais ou menos deste jeito, eu concordo que a dele é a única pretensão realista. Mas se não forem assim, aí muda um pouco. Porque a gente sabe que esse é um voto de opinião. Então, ele diz respeito muito à capacidade que o futuro candidato em 26 vai ter de se tornar um novo símbolo da direita. Mas você acha que é caiado? Então, é difícil. Eu não acho que ele vai fazer nada para isso. Eu estou dizendo que ele poderia fazer. O pior é assim, cara. Ele tá bem velho. Ele caiu do cavalo realmente de verdade. Se machucou. Ele tá com um discurso cansativo. Ele tentou se lançar ali contra o Bolsonaro na pandemia. Se ferrou. E aí ele ficou todo submisso para se reeleger. Você acha que ele só quer então sobreviver como governador? Isso. E mais, eles estão lançando ele. Já tem a Tereza Cristina sendo lançada também como pré-candidata. Para começar a ocupar essas posições. E aí vem aquele jogo dos três partidos que querem lançar candidato. que é republicanos, PP e União. Eles estão falando de unificar tudo numa candidatura. Então, todos eles vão colocar seus candidatos na mesa. E aí eles começam a atirar para quem é o vice, não sei o quê. O papo que tem é o PP não vai lançar nenhum candidato. O PP só quer o vice, que é o Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira, por ser aliado do Bolsonaro, ele tentaria construir com o Bolsonaro o apoio no consenso a um candidato que sairia ou no republicanos ou na União. Mas quem? Aí viria essa discussão aí. Eu acho que o Caiado tá posicionado. Agora eles vão posicionar a Tereza mais para ocupar o espaço. Isso é muito por ali no canto. É. Eles não... Eu acho que... Assim, honestamente eu não acho que eles acreditem nisso. Vai sobrar meio que só o Tarcísio. Eu não acredito na Michele. Acho que a Michele é uma ideia... Eu não acho que o Bolsonaro deixaria a Michele. Você acha que ele não deixaria? Além de eu achar que ele não deixaria, ele é esperto nisso, os filhos não querem. E o STF também não deixaria. Não, eu acho que ele não deixaria... Não é nem... Porque o Jota fez essa coisa de ela roubar o carisma. Não, eu acho nem isso não, cara. O Bolsonaro é um cara velho, é um cara machista, é um cara conservador. Ele vai querer que a mulher dele se exponha a tudo isso e tal, entre numa corrida eleitoral e faça tudo isso. Você acha que ela é mulher dele? É, é mulher dele. Você entende o que eu quero dizer? Você acha que eles têm essa relação? Tipo, ela tinha que estar cuidando de mim aqui. Eu acho que nem tem mais essa relação. Eu não sei, acho que sim. Sei lá. É difícil saber. Isso é muito especulativo. Eles estão muito distantes um do outro, né? É, só correm brigas, né? Os casais brigam. E aí ele... Sei lá, o que eu vejo assim, o Valdemar tá usando ela pra crescer ali no PR, tá dando certo. E... Só que o STF trataria o Bolsonaro a lançar a Michele como uma chicana. Sim. Do tipo, ah, atendi. Você tá aí no Elegio, aí você vai lançar a sua expulsão. Só você é esperto aqui, né? Você é o único malandrão do pedaço. Como ela já é investigada, é meter uma condenação e duas instâncias, né? Sim, 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 sim. Eles tiram ela do jogo. Não é consistente. Agora, tem uma coisa, né? Se o PT for derrotado em 26, e o Bolsonaro ainda estiver na cadeia, ele sai. Porque aí vai ter o perdão presidencial. Isso vai ser uma saída apoteótica. Tem essa possibilidade, viu? Sim. Que eu, sinceramente... Ah, mas você viu, né, o que o STF faz. Altera a regra sobre o perdão presidencial? Não, não altera. O Bolsonaro mandou soltar o Daniel Silveira, e o Xandão mandou prender e ficou por isso mesmo. Ah, mas eu acho que, neste caso, não vai. Eu acho que o apelo disso aí vai ser tão gigantesco que o STF recua. É um presidente. Imagina. É um novo presidente. É um novo presidente, um novo pacto de poder, vindo com uma aliança partidária colossal, com um vice, que é bolsonarista, que é o Silvio Nogueira. Genuinamente. Eles vão ter um cara que é o presidente, que é o maior mesmo Bolsonaro, e um vice, genuinamente, bolsonarista, com uma aliança partidária gigantesca, tirando o cara que é o Bolsonaro. Difícil eles dizerem. Não, não vai sair. Aí eu acho que sairia, né? Acho que ele banca. Não, vai sair sim e acabou. E tem que ver como é que vai ser, porque, vamos supor, ah, o Tarcísio vence em 26. Todo mundo vai saber o número de nomeações que ele vai poder fazer até 2030. Ah, e os caras já sabem como vai ficar a composição. Já tem o André Mendonça. Você acaba criando uma maioria ali. Se não uma maioria, você começa a rebalancear. E eu também acho, você já falou isso também, que o Alexandre de Moraes, no fim do dia, ele depende do consenso, e o PT e ele vão ter algum tipo de briga em algum momento. Eu acho. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiagem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube? Não tem cartão, tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.